Atenção, gente! Fiquem ligados! Então, como está chegando o Natal, a gente está em Dezembro, eu queria avisar pra vocês que Lucas Neto em O Hotel Mágico 2 vai estrear na sua televisão, gente, na nossa televisão e em todas as televisões, na verdade, vai estrear o filme Lucas Neto em O Hotel Mágico 2, dia 15 de dezembro, na sua televisão, você vai poder assistir. Gente, vocês vão poder também assistir esse filme. Quem não tiver Netflix, vocês também podem assistir a esse filme no Skyplay, Google Play, Vivo Play, NetNow e o YouTube Filmes Eble TV. Valeu!